Em Passos, uma menina de 12 anos, aluna do colégio militar Tiradentes, salvou a prima dela de 4 anos, após a criança engasgar. Segundo a tia das crianças, Maria Júlia utilizou a manobra de Heimlich para salvar a criança. De acordo com a tia, a criança de 4 anos começou a engasgar de forma grave. Abre aspas, minha sogra entrou em pânico, pedindo desesperadamente para chamar meu cunhado, que é policial. Contudo, sabíamos que cada segundo era crucial e poderia não resistir até a chegada dele. Bem, a tia contou que Maria Júlia rapidamente entrou em ação. A menina havia aprendido no colégio Tiradentes, onde estuda, como desengasgar uma pessoa. E, sem hesitar, colocou seu conhecimento em prática. Abre aspas, com uma calma impressionante para alguém da idade dela, Maria Júlia realizou a manobra de Heimlich de maneira correta, salvando a vida de sua prima, fecha aspas, relatou a tia, que ressaltou que, abre aspas, a prontidão e os conhecimentos de Maria Júlia foram decisivos em um momento em que o desespero ameaçava tomar conta de todos nós, fecha aspas, relatou a tia. Bem, a manobra de Heimlich, conhecida como a tração abdominal, é um procedimento rápido de primeiros socorros para tratar asfixia, por obstrução das vias respiratórias, superiores por corpo estranho, tipicamente alimentos ou brinquedos. É o que explica o bombeiro militar Alain Lago. De quatro dedos acima desse umbigo, fazer uma pressão com as duas mãos, imaginando um J, onde eu vou fazer força para dentro e para cima, para dentro e para cima, que vai fazer com que o ar que está dentro do pulmão, ele saia, jogando o que está para cima. Bem, para a tia de Maria Júlia, as escolas deveriam ensinar primeiros socorros aos alunos e também aos professores. Ela disse ainda que todos devem aprender essas técnicas, independentemente da idade. Abre aspas, estarmos preparados para agir em situações de urgência, de emergência, como a Maria Júlia, é um exemplo brilhante de como a educação e a coragem podem fazer toda a diferença, fecha aspas. Bem, após o fato ganhar repercussão, a direção do Colégio Militar Tiradentes de Passos, também professores, colegas e a família da heroína reconheceram a coragem e a habilidade de Maria Júlia ao aplicar corretamente a manobra de Heimlich, aprendida nas aulas de primeiros socorros do colégio. Eu fiquei muito orgulhoso dessa aluna, dessa heroína, por saber que o que ela fez foi capaz de salvar a vida de uma pessoa. Assim como nós, somos policiais, militares, e muitas vezes a gente tem que sacrificar a própria vida em prol da vida do outro, essa aluna, ela fez algo semelhante. O mais importante para nós é a construção de valores e começa com as nossas atitudes com essa aluna. Eu queria chamar essa heroína aqui à frente. Maria Júlia!